Apesar da Ferrari ter perdido o GP da França, seus carros foram os mais rápidos, literalmente, mesmo depois da nova regra e das mudanças dos assoalhos. Vamos entender neste vídeo o porquê da Ferrari continuar sendo tão competitiva, análise técnica treta F1. Depois de desenvolverem um polêmico assoalho flexível, onde nós detalhamos neste vídeo, se você ainda não viu, assista! Muitos esperavam que a Ferrari e Red Bull perderiam ritmo após a FIA aplicar as novas regras para o assoalho. Mas o que vimos na França foi o contrário. Acontece que a Ferrari e Red Bull se anteciparam muito bem as novas regras, e mesmo com a fixação da flexibilidade do assoalho, o que lhes dava vantagem perante as outras equipes, a Ferrari redesenhou a entrada e o piso do assoalho, o tornando assim bem mais eficiente, vejam! A geometria das entradas dos canais de Venturi foram revisadas, separando melhor o ar limpo que chega pela frente, controlando os vórtices e reduzindo a turbulência, e claro, otimizando a aerodinâmica. E no piso do assoalho, eles aumentaram a altura em cerca de 3 centímetros, ou seja, este componente em verde aí na imagem agora está mais baixo e mais próximo do chão, vedando com mais eficiência as laterais, não deixando o ar escapar. Com isso, o efeito solo fica mais forte. A Red Bull também fez atualizações significativas em componentes similares ao da Ferrari, e a Mercedes também, mas como eles mesmo disseram, as atualizações da Mercedes são misteriosas. Contudo, eu vou mostrar em outro vídeo. Por isso, curta esse vídeo e inscreva-se no canal para ficar por dentro dos bastidores da Fórmula 1. E lembre-se, vamos acompanhar ao vivo todos os treinos, classificação e corrida do GP da Hungria deste final de semana. Os links das lives estão na descrição do vídeo. Você está convidado a participar, é bem legal. Curiosidades e informações sem enrolação para vocês todos os dias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho